Além da festa, os cuidados precisam ser tomados para que a brincadeira não termine em tragédia. Atenção pais, mães, principalmente por causa dos fogos de artifício e as fogueiras também. No ano passado, no Hospital Geral do Estado, mais de 1.600 pessoas foram atendidas vítimas de queimaduras. 8,6% desse total foi no período junino. Por isso, a gente fala agora sobre prevenção com o doutor Carlos Neto, Antônio Carlos Neto, cirurgião. Ele que, doutor, eu tenho informação aqui que o senhor também atende, é diretor-geral do Hospital de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio tem uma tradição muito grande com fogos, é um São João grande, já morei em Santo Antônio. Ao lado tem Cruz das Almas, a tradicional Guerra de Espadas. Bom dia, seja bem-vindo. Cautela, atenção acima de tudo, sobretudo com as crianças. Bom dia, bom dia. Exatamente, essa é a mensagem principal, essa é a mensagem que a gente coloca para todos que nos acompanham nesse momento. São João é um período muito próprio, muito particular da nossa região. Nós temos aqui no Recôncavo uma das melhores festas do Brasil, mas faz parte da nossa cultura, faz parte da tradição do nosso povo, o manuseio desses artefatos dos fogos de artifício. Então, quem optar por fazê-lo, o faça de uma forma bastante responsável, com muita cautela. Para quem, porventura, sofrer algum tipo de acidente, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, a unidade de tratamento de queimados, está à disposição, plenamente preparada para atender esses pacientes que já estão chegando na nossa unidade. Doutor, a gente tem informação que a Bahia tem três centros de tratamento de queimados. A Bahia é referência. A gente tem aqui uma força-tarefa, se tratando de Salvador, aproximadamente 200 profissionais trabalhando só nesses festejos unidos, porque aumentem muito o número de queimados. A gente sabe que Santo Antônio de Jesus também tem um hospital grandioso. A força-tarefa de vocês, a gente tem barreiras também. Quantas pessoas irão trabalhar neste São João e a gente espera, claro, que o número de queimados diminua a cada momento? O Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus tem dentro da sua estrutura um centro de tratamento de queimados, tal qual o HGE. O HGE é a referência máxima do Estado, unidade de alta complexidade, que inclusive é coordenado com o doutor Marcos Barroso, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Queimados. Então, é um indivíduo que tem grande experiência em nível nacional. E aqui em Santo Antônio de Jesus, felizmente, graças ao esforço do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, a gente tem aqui, nessa unidade, o centro de tratamento de queimados, que tem o suporte de cirurgião plástico, tem suporte da equipe multidisciplinar para tratar esses pacientes. A nossa equipe foi reforçada, apesar de que ela funciona todos os dias do ano, 24 horas por dia, mas nesse período a gente tem esse cuidado especial em reforçar o grupo e fazer novos treinamentos com toda a equipe, revisando o protocolo, para que nesse momento a gente consiga atender esse número a mais de pacientes que procuram a nossa unidade. Doutor, aquela mensagem que é muito importante, sobretudo agora, neste período de festejos juninos, nós estamos dividindo aqui a entrevista do senhor com imagens de fogos, guerra de espadas, algumas caixas de fogos. A gente sabe também que até aqueles mais simples, o traque bebê, aquele vulcão, o Sputnik, que os pais compram para seus filhos, também tem um risco muito grande. Então, qual a mensagem do senhor, não só para os adultos, guerra de espada, foguetes, mas também para os pais, os cuidados para com os seus filhos? Não permitir de maneira nenhuma que crianças manipulem fogos de artifício sem supervisão. Isso é primordial. Essa atenção é importantíssima. A gente percebe um grande número de crianças com lesões por fogos de artifício. A vigilância é a palavra de ordem nesse momento. Muito cuidado. Não misturem essa tradição de queimar fogos com o consumo de bebida alcoólica. A atenção diminui. Os acidentes tendem a acontecer. Façam as coisas de maneira responsável para que a alegria não termine realmente na unidade hospitalar. É isso aí. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos Neto, cirurgião geral e também diretor médico do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, que é referência. Se o senhor vai curtir o São João aí em Santo Antônio de Jesus, que seja lindo, positivo, maravilhoso, abençoado. Já morei aí. Um beijo para todos aqueles que moram e aquelas também em Santo Antônio de Jesus. E a mensagem é importante. Muito obrigado, doutor São João maravilhoso, para todos nós.